Cerca de 70 jovens de seis cidades do sul de Minas compareceram à etapa regional da Conferência da Juventude. Esta foi a primeira vez que Pouso Alegre sediou o evento nesta categoria. E além dos pouso-alegrenses, também participaram do evento jovens das cidades de Cambuí, Carea Sur, Poço Fundo, Cachoeira de Minas e Camanducaia. Uma quantidade pequena de municípios envolvidos, já que haviam sido convidadas 30 cidades da região. Mas os jovens que estavam presentes sabiam o motivo e a importância de participar da conferência. Então, hoje eu vim representando três segmentos, um público que é a Escola Legislativa e dois segmentos sociais, que é o Movimento Laranja e o Coletivo Florescer. Então, a importância do jovem nessa atuação é muito grande, porque a gente não tem um espaço garantido, então a gente tem que procurar o nosso espaço. Esses que eles estão promovendo é muito importante para que o jovem consiga, de fato, estar sabendo o que está acontecendo com ele e ter consciência que ele pode mudar muitas coisas. Bom, eu acho que é um momento oportuno, né? Primeiro, até por causa que a juventude gira em torno, acredito, da cultura, do esporte, até uma área que eu já trabalho. E para a região é muito rico, rico para poder ver as demandas, para nortear as demandas para a juventude. É muito interessante, muito bom isso. Atualmente, o Brasil possui mais de 52 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Uma classe que precisa ser ouvida, já que se trata das pessoas que serão responsáveis pelo rumo de suas cidades, região e estado e até do país. O objetivo da conferência foi debater sobre o que a juventude quer para o sul de Minas, para que o poder público efetive políticas e apresente as reivindicações na 6ª Conferência Estadual da Juventude, que acontecerá em outubro em Belo Horizonte. É muito importante esse evento. O que acontece, só para a gente entender o processo, o governo federal vai fazer a 3ª Conferência Nacional da Juventude. Então, essa etapa que nós estamos realizando aqui, que é a etapa regional, vai dar a possibilidade de nós criarmos propostas dentro da nossa realidade e elegermos os representantes que vão poder votar na Conferência Estadual, que é a 2ª etapa antes da nacional. E chegarmos à nacional com nossas propostas aqui da nossa realidade e também com os nossos delegados, com os nossos representantes para votar. Um dos pontos discutidos foi a educação. Para a superintendente de ensino, é difícil atrair a atenção dos jovens e competir com as mídias sociais e tecnologia. Hoje a educação tem um grande desafio, que é competir para trazer esses jovens para a escola, para ter um gosto maior pelos estudos, competir com a interatividade, com a internet, com tudo que eles têm fora da escola, que eles julgam mais atrativo do que a própria escola. Então, hoje o grande desafio para professores, educadores, é ter uma aula atrativa para esse menino, que tem o tempo inteiro o tablet, o celular, que está conectado o tempo todo, para estar trazendo esse menino para o estudo da sala de aula. O envolvimento dos jovens na conferência foi avaliado positivamente pelas autoridades. Eles consideram o interesse pelo envolvimento por questões políticas um avanço, para que a juventude conquiste um espaço maior na sociedade. Isso faz com que o governo escute os setores organizados da sociedade e escute os anseios da população. No nosso caso aqui, os jovens vão se encontrar para mostrar o olhar deles sobre a cidade que tem, sobre a região que tem, sobre o país que tem. Qual que é o olhar que eles apresentam? Logicamente, que os nossos olhados sobre o mundo, a nossa compreensão do mundo, ela precisa de ser checada. Ela não é absoluta, mas ela tem que ser levada em consideração. Essas ações que saem, todas as indicações que saem de uma conferência, ela é muito produtiva e ela aproxima mais das necessidades da demanda real da comunidade. Agora, com a juventude, o valor é muito maior, porque tem a prática do processo democrático, do processo participativo, da incorporação dessa ação na vida deles, deles perceberem a importância de debater, de discutir, de encontrar saídas, de encontrar soluções para a sociedade de uma forma democrática, de uma forma participativa.